Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu sei que vocês amam e que faz muito tempo que eu não gravo que é o vídeo de reprovados, como vocês podem ler aqui no título porém, esse não é um vídeo que eu gosto de fazer eu não gosto de fazer esse vídeo por dois motivos primeiro, que se você tá gravando um vídeo de reprovados é porque você gastou um dinheiro com um produto que você achou que ia ser incrível e no final das contas, não foi e segundo, que a gente sempre tem aquela expectativa, né, do produtinho a gente vê um monte de gente indicando, a gente quer comprar também aí quando a gente compra, a gente se decepciona então esse é um vídeo triste de se fazer um vídeo onde a gente vai contar que tristezas em relação a esses produtinhos que eu separei pra vocês mas se você gosta de ver vídeos de reprovados, se você gosta de ver outros vídeos também aproveita pra se inscrever aqui no canal e chama as amigas também que a gente tá quase na verdade a gente não tá quase, falta um tanto ainda mas a gente tem fé que falta pouco pra gente completar 500 mil inscritos então aproveita e se inscreve, pega o link desse vídeo, joga no Facebook, joga no Twitter, joga no Instagram compartilha com as amigas, chama todo mundo aqui pra assistir esse vídeo que a gente tá esperando ali os 500 mil inscritos mas vamos lá, chega de conversa, vamos direto ao assunto eu vou começar o vídeo com o produtinho que eu comprei então eu gastei ali os meus dinheirinhos, na verdade os meus dólares que eu comprei numa viagem que é essa máscara da Origins, que chama Drink Up eu mostrei pra vocês, inclusive no vídeo de comprinhas que ela é bem recente, ó e eu comprei porque eu amo essa marca eu já testei outras máscaras dele, já ganhei inclusive amostrinhas em compras e é muito, muito, muito boa essa no caso chama Drink Up porque ela vai ajudar a sua pele a ficar mais hidratada é uma máscara de 10 minutinhos pra pele seca aliás, com sede aqui, eles dizem que é uma pele com sede porém, eu não acho que é uma máscara eu acho que é só um hidratante porque eu vou colocar aqui pra vocês verem, olha, na minha mão e eu espero que vocês consigam visualizar o que eu estou dizendo, tá vendo? aí você passa e fica assim, ó, tá vendo? não fica uma máscara, aquela coisinha que seca e a gente tira depois não, fica isso aqui, olha é como se fosse um hidratante mega potente e aí tem duas opções pra você remover você pode simplesmente espalhar na pele, deixar ela absorver ou você pode lavar agora me diz, se você vai espalhar na pele até absorver isso aqui não é um hidratante? é um hidratante, não é uma máscara o cheiro é muito bom tem cheiro de alguma coisa que eu comia quando eu era criança tipo algum doce, algum pirulito, alguma coisa só que quando você compra uma máscara você quer aquele ritual da máscara, né? do negócio secar na sua cara virar tipo uma coisa dura e aí você ir removendo e tal e esse aqui não tem isso porque, ó, basicamente é um hidratante mega potente, ó se fosse um hidratante mega potente escrito lá hidratante eu não teria comprado eu teria comprado uma outra máscara porque eu já tenho vários hidratantes mas como aqui diz que é uma máscara eu fiquei um pouco decepcionada aliás, eu fiquei muito decepcionada que isso aqui foi caro próximo produtinho, mais um que eu comprei esse daqui eu comprei no Brasil eu não vou lembrar o preço pra vocês mas é da Simple a Simple é uma marca que existe há muito tempo lá fora e toda vez que eu viajo eu compro alguma coisinha porque eu gosto muito só que daí chegou no Brasil eu falei, vamos dar aquela força, né? vamos comprar aqui no Brasil pra marca perceber que a gente tá gostando e não remover os produtos do mercado porém, esse aqui que é o Kind to Skin Refreshing ele é um gel facial de limpeza só que eu percebi aliás, eu não percebi diferença nenhuma se você lava o rosto com ele ou não lava o rosto com ele não faz diferença dá pra vocês verem aí que eu usei bastante ó, tá na metade isso daqui porque eu geralmente quando eu não gosto do produto eu vou tentando, sabe? eu vou dando mais uma chance mais uma chance até dizer não não rolou mesmo então, ó tá aqui na metade porque eu usei muito mas eu só consigo usar ele depois do banho, por exemplo porque minha pele já tá meio limpa e aí eu só quero tirar o mesmo resíduo que ficou porque se eu tiver que usar esse sabonete depois da maquiagem ou depois que eu acordo que minha pele tá cheia de creme não vai rolar porque não acontece nada parece que tá passando só água no rosto e ele não remove os produtinhos próximo produto e esse aqui eu recebi da assessoria da Eudora Eudora, não me mata eu amo os produtos porém, esse aqui não deu muito certo pra minha pele que é a loção demaquilante total 5 em 1 da linha Soul o que eu notei? ela é daquele jeito que a gente conhece, sabe? tipo um negocinho branco, ó que você vai espalhando e ela vai derretendo a maquiagem até aí, tá tudo ótimo tá tudo lindo tá funcionando perfeitamente derrete mesmo a maquiagem só que na hora que você vai lavar esse negócio não sai da sua pele ele cria como se fosse um filtro de óleo ou silicone eu não consegui perceber mas ele cria um filtro e aí aquilo fica na sua pele não sai por nada e aí você tem que lavar com sabonete passar demaquilante pra remover o demaquilante então tipo não faz sentido porque você tá usando o demaquilante pra remover a maquiagem se você tiver que usar um produto pra remover o demaquilante dá muito trabalho, né? não faz nenhum sentido por isso que eu não aprovei esse produtinho aqui porque é pra ser um negócio prático mas que acaba dando muito mais trabalho do que de repente você tirar a maquiagem com sabonete ou com lencinho próximo mais um produtinho que eu recebi da assessoria da Benefit dessa vez que é o corretivo Boing eu sempre quis testar esse corretivo gente então o que aconteceu foi que as minhas expectativas estavam lá no alto e aí quando eu recebi esse corretivo eu fui testar e aí eu percebi que não é muita coisa assim, ó ele é um corretivo super leve super, super leve não cobre direito não tem uma boa cobertura e o que mais me incomodou é que ele é muito melecado ele é um corretivo em creme, ó dá pra vocês verem só que ele é extremamente melecado ó tá vendo? ele fica ó dá pra ver aí que não tem cobertura quase nenhuma, né? mas o problema pior é esse que ele fica molhado no rosto ele não seca ele fica colando e aí quando você aplica o pó o pó gruda e você não consegue espumar então esse corretivo foi uma decepção na minha vida porque eu sempre quis testar ele sempre vi várias pessoas falando bem dele nesse formato aqui, tá? naquele formato bastãozinho eu já tinha usado e até tinha gostado mas esse aqui realmente não gostei próximo produto é um pó da Make Up For Ever que eu também recebi e uma coisa muito importante pra se falar nesse vídeo, tá gente? não é porque eu tô mostrando uma coisa da marca que eu não gostei que a marca inteira é horrível não é isso tem vários produtos aqui que eu mostrei que vocês sabem que eu uso várias outras coisas da mesma marca porém esse aqui no caso não funcionou pra mim pode ser que funcione pra você pode ser que funcione pra sua mãe pra sua prima mas pra mim não rolou no caso esse aqui é o pó microfinish pressed powder que é um pozinho bem fininho e ele tem esse tom mais amarelado assim pra iluminar porém quando você passa ele na pele ele marca muito ó dá pra vocês verem aqui no meu dedo ó vocês conseguem ver? tá vendo como marca? marca todas as linhas ó marca a linha do meu dedo vocês imaginam a linha do meu rosto quando eu aplico isso aqui embaixo do meu olho ó fica todo riscadinho então ele é um pó fininho ele é um pó que promete ficar quase invisível porém ele marca demais ó demais 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 dá pra ver todas as linhas eu acabo usando ele mais pra selar a base mesmo sabe? tipo na bochecha e tal que não tem tantas linhas mas eu não consigo usar ele abaixo dos meus olhos por causa desse motivo aqui ó e o último produtinho que eu separei pra mostrar pra vocês foi um que eu comprei da MAC ele se chama Studio Scooper e é na cor dark ele é pra ser um pó de contorno porém eu sinto que ele não pigmenta na minha pele não pigmenta gente ó eu vou pegar um pouquinho pra vocês aqui no meu dedo e vocês vão ver ó tá vendo? não pigmenta na minha pele então gente ele nem aparece ó vou pegar um pouquinho passar aqui ó como é que eu vou fazer um contorno se o negócio não pigmenta em mim? isso porque essa cor é a dark tipo a mais escura de todas então não rolou eu acabo usando ele como bronzer mesmo tipo só na bochechinha ou às vezes até pra fazer côncavo mas como contorno que seria a função ó porque aqui tá dizendo sculpt então pra você esculpir o rosto não rola porque eu achei a cor muito clara e também achei a pigmentação meio fraca esses foram os meus reprovados do momento como vocês viram não tem muita coisa porque graças a Deus tudo está funcionando bem só esses mesmo que não rolaram na minha pele e eu achei que eu deveria mostrar pra vocês porque são marcas super conhecidas e são produtos bem hypados então de repente se vocês quiserem comprar alguma coisa dessas marcas fujam desses aqui e provem outras coisas que eu acho que vale mais o investimento se você gostou desse vídeo não vai embora antes de deixar o seu like e comenta aqui embaixo pra mim também se você já usou algum desses produtinhos e o que você achou quero muito saber a gente se vê então no próximo um beijão e até lá e até lá e até lá